Então, tá todo mundo achando que o Bocão é profeta, viu? Profeta. Zé Eduardo, o que é que vai acontecer então com nós dois em 2011? O que é que vai acontecer com nós dois em 2011? Ele vai dizer daqui a pouco, viu? O profeta Zé Eduardo! Ô Zé, agora na... quando tiver o quê? A ligação me avise. A polícia conferiu aí, ó, os matadores da... de captar as meninas, não é isso? Bota a imagem deles aí, a imagem deles aí. Olha aí, Bocão, olha aí, Zé Eduardo. Agora, uma senhora me passou e-mail aqui, disse, senhor Varela, aí não pode cortar o dedo mindinho dele. Né, esse cabelo bonito, não pode cortar, né, a orelha. Atenção, Zé Eduardo, vamos fazer a ligação agora. Atenção, é dinheiro pra você em casa. Cadê, vamos lá, cadê você, Adelson? Ok, Varelão, 200 reais, hein? Tá valendo 200 reais. Abra o olho, atenda o telefone. Ligou e foi dormir. Cinco chamadas. Amanhã tem mais, Zé, amanhã tem mais. Zé, cadê meu amigo de fé, meu irmão camarada? O profeta Zé Eduardo. Aliás, há quanto tempo eu disse que o Vitória caiu? Ah, tem uns 90 dias você veio. Sem elenco, sem qualidade, jogadores barqueiros, jogador sendo traído dentro do grupo. Centroavante não fala com o lateral. A merda desandou já tem três meses. Agora eu posso dizer por que Júnior não fala com o Egídio. Pergunte aí por que um não passava a bola pro outro no coletivo. E Júnior agora pediu 150 mil pra ficar e na quinta-feira antes do jogo disse que não ia concentrar. Aí apareceu nove horas da noite na concentração da Tóquio, eu não lembro que ele disse que não queria concentrar. Acabou a conversa. Desandou total. A merda tava feita, eu sabia de tudo e disse aqui. Pronto, tô dizendo agora. Se quiser mais, amanhã eu digo mais. Agora, Zé Eduardo, eu já fiz um apelo aqui ao governador. Ah. Porque ele é o chefe do estado, chefe maior, pra botar essa turma da Jeba pra fora. Ah, é mais. Porque 50% de aumento é o cartão vermelho pra isso. O povo não quer. Aliás, eu quero saber se tem deputado por trás da Jeba. Ah, claro que tem. Algema e bota na bocão. É, claro que tem. Um abraço, Varela. De atenção, hein. Eu tenho com exclusividade o depoimento, o réu confesso, do homem acusado de decapitar a menina. Eu tenho, eu tenho exclusividade. Tenho também a prisão do irmão dele no ar com o selo nosso. Quem foi que matou as meninas? Você tem relação com esse duplo homicídio? Não tenho relação nenhuma, tô preso por saidinha. É verdade que você é o rei da saidinha em Salvador? Não sou o rei não, mas já fiz várias saidinhas. Quantas saidinhas você tem? É que não tem ninguém inocente, né? Você tá vendo aqui? Tem ninguém inocente, né? De aparelho bonitinho e seu irmão engraçadinho. Falou e eu tenho vídeo. Confesse aí o que você fez com a menina. As duas meninas. Confesse no programa. Fale! Na situação das meninas, as duas meninas que estavam lá, as duas meninas que foram pra lá, quem estava lá no local? Você, no ambiente. Em primeiro lugar, nós vamos falar do ambiente, nós vamos falando de quem foi que praticou o homicídio. Quem estava no ambiente? Estava você, Jabas Cristiano, que é seu nome, não é isso? Estava Amado, que é conhecido também como Branco, não é isso? Estava Lequinho, não é isso? Estava Adriano, que tem um vulgo de bocão, não é isso? Esse está preso na quarta delegacia, certo? Risovaldo, que é o Riso, estava também lá. Cacarote, que é o mesmo Chope, né? Cacaroto, que é o mesmo Chope, estavam lá, não é isso? Pronto. Aí agora vamos falar do passo a passo. Vocês saíram pra fazer um assalto na rua, foi isso? Foram assaltar aonde? Foi na Fazenda Grande. Vai falando aí, fala aí comigo que você falou. Foi na Fazenda Grande, foi na Fazenda Grande, ver se achava alguma coisa pra roubar, certo? Foi e daí? Você foi pra onde? Depois de lá, nós voltou. Voltou. Vemos lá, depois nós foi roubar perto da Perovaz, que ali chegou a Perovaz. Foi roubar um depósito de bebida na Perovaz. Perovaz, no Perovaz você deu a voz de assalto, mas tinha uma grade e você disse o quê? Que não conseguiu levar nada, mas levou o quê? O celular, os aparelhos, o celular que estava lá de fora. Três aparelhos, certo? Exatamente. E a situação das meninas? Vamos falar agora das meninas. Como foi que você chegou a um lugar que reconheceu as meninas onde foi que estava? Quando a gente chegou lá, Lequinho que veio. Lequinho veio, disse a você o quê? Falou que tinha duas alemãs. Duas alemãs. Tinha duas alemãs. Ia conversar. Ia conversar. Você disse que Riso namorava com uma, pegava uma. No primeiro dia. No primeiro dia quem pegou uma foi Riso. Riso pegou uma e outro cara pegou a outra. Outro cara pegou a outra. No segundo dia. No mesmo dia ainda. No mesmo dia. No mesmo dia ainda que... Branco. O cara que deu a facada na mulher. Quem é o cara que deu a facada na mulher? Um amigo, um privete que deu a facada na mulher. A polícia veio pegar ele. Aí deu o tiro, foi nessa hora que nós correu. Correu. E as meninas foram. E aí ele começou a conversar com as meninas. As meninas foram pra lá também. Foi com um banto. O branco pegou a outra. Aí o branco pegou a outra de 16. E o Riso pegou a outra. A menor de 13 anos. O branco pegou a que Riso tava pegando. O branco pegou a que Riso tava pegando. E depois pegou a outra. E cada um ficou com um ano e um dia. Ficou com um riso. Agora eu não encontro. Cada um ficou com um ano e um dia. E no mesmo dia ela chocada. Entendeu? Você falou pra mim também o seguinte. Que a menina mentiu a idade. Diz que tinha quantos anos? Ela falou que tinha 17. 17 pra 18 anos. Pronto. Quando eu vi que ela se apresentou com as meninas. Lequinho e Adriano. Eles começaram a conversar. Conversar com elas. Querendo o quê? Ela falou que era droga e arma. Querendo droga e arma. Onde é que ela sabia que tinha droga e arma? Ela falou que tinha. Que ficava mulher na casa. Que ficava com a pistola. Que ficava mulher na casa com a pistola. Que ficava lá na... Falou Manguinho. Manguinho. No Jovelo de Brotas. Manguinho é Jovelo de Brotas. Aí ela pegou e disse que tinha como levar até lá na casa. Aí os caras da manhã falou que ela tava querendo levar pra treta. Porque pra ir lá tinha que ser os oito carros. Seis carros. Isso aí? Pra ir até lá dos alemães. O cara que tava do outro lado da linha. Falando viva voz. Que ela tava armando pra escara. É. Falou que era uma descarada. Que pra invadir o Manguinho. Que não invadia assim não. Tinha que ser um carro de carro. Que os caras eram fortemente armados. Fortemente armados. No Manguinho. São fortemente armados. Certo. Eu tenho mais trinta minutos de depoimento desse velho. Me dá os últimos dez segundos aí agora. Os últimos vinte segundos desse cara. O que é que ele fala das meninas aí? Que as meninas namoravam com um. É isso aí? A que foi decapitada? Tinha que levar até lá na casa. Aí os caras na linha falaram que ela tava querendo levar pra treta. Porque pra ir lá tinha que ser os oito carros. Seis carros. Isso aí? Pra ir até lá dos alemães. O cara que tava do outro lado da linha. Falou no viva voz. Que ela tava armando pra escara. É. Falou que era uma descarada. Que pra invadir o Manguinho. Que não invadia assim não. Tinha que ser um carro de carro. Que os caras eram fortemente armados. Fortemente armados. São fortemente armados. Certo. Eu quero parabenizar aqui o doutor Cláudio Oliveira. O belíssimo trabalho dos homens do Jack. E você vai ver o momento em que ele diz que decapitou a menina. Ele vai contar. Eu tenho mais 35 minutos de depoimento com absoluta exclusividade dessa gangue que decapitou as duas meninas na nova divinéia do IAP. E o link móvel da Record já já ligado. Menino morre afogado na Lagoa da Paralela, hein? Já já o link móvel da Record ao vivo. Mostrando aí o trabalho do corpo de bombeiro no resgate desse menino. Já já. Homem é esfaqueado durante uma briga com uma mulher. Ele leva facada na boca. Isso aconteceu em um bar em água de meninos. A nossa equipe chegou e registrou flagrante na tela. Ok, Eduardo, nós estamos aqui em água de meninos. Acabamos de receber uma informação de que um homem foi esfaqueado. A gente já pode perceber aqui. Ele está assim.